Olá, bom dia! Nós sabemos que as primeiras palavras que nós pronunciamos logo pela manhã podem definir o nosso dia. Por isso, a importância de começar este dia com Deus, pronunciando palavras poderosas que nos aproximem do Senhor, que nos tragam esta união com Deus, para que o nosso dia todo seja abençoado e unido ao Senhor. Vamos iniciar a nossa meditação matinal poderosa com Deus de hoje, respirando fundo. Solta. Mais uma vez, inspira. E solta. Esvazie agora sua mente de toda preocupação, de todo barulho exterior. Volte-se para dentro de si. Nós vamos agora estar em contato com Deus, este mesmo Deus que está do lado de fora de nós, mas que também habita o nosso interior. Bom dia, Senhor. Quero iniciar este dia me colocando na Sua presença. Sei que estás aqui. Sei que estás em mim. O Senhor me ama e a cada manhã renovas este amor por mim. Quero agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade que me dás para te amar e te servir. Eu sou amado por Deus. Eu sou curado por Deus. Eu sou forte em Deus. Este dia já está abençoado por Deus. Eu estou na presença de Deus. E Deus me acompanhará em todos os minutos deste dia. E tudo o que eu fizer neste dia é da poderosa vontade de Deus agindo em mim. Todo este dia de hoje já está consagrado em Tuas mãos, Senhor. Todos os meus projetos de hoje já estão sob a Sua proteção. A Sua mão está me guiando. O Seu amor está me vigiando. O Seu olhar está me vigiando. O Seu amor está me protegendo. Porque sou obra das Tuas mãos. Porque o Seu amor por mim é sem limites. E porque sei que o Senhor quer o meu bem. Repita comigo. Quero estar em união com o Espírito Santo. Quero estar em união com o Espírito Santo. Quero estar em união com o Espírito Santo. Cura-me, ó Deus. Socorre-me com Tua força. Guarda-me com Teu poder. Protege-me com Teu amor. Guia-me com Teu Espírito. De modo que neste dia, onde quer que eu vá, vá Tu, ó Senhor, à minha frente. Todos os dias de nossa vida, em todos os sentidos, vão cada vez melhor. Porque somos preciosos para Deus. Amém.